Engenheiros da Bahia Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Toda forma de poder É uma forma de morrer pro nada Toda forma de poder Toda forma de poder A história se repete Mas a força dessa história Não aguantar Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer E o fascínio é fascinante Deixa a gente que não te faça nada E é tão fácil ir adiante Esquecer que a coisa toda tá errada Eu preste sua atenção Porque eles dizem Mas eles não dizem nada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Valeu Valeu, valeu, Roberto Tchau 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 Tchau